Tumor Fala Tumor Fala Tumor Tumor A gente vai gravar um vídeo hoje assim ó A gente bota aqui Ela não tem, tá em pé Então vamo lá Se inscrevam lá no canal dele Felipe Lível Nossa, não vai que eu vou botar isso aqui Não vai aparecer Tá, peraí, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Minha primeira chance Ela caiu, não caiu em pé Acho melhor, deixa eu ver Tá, grava aí por enquanto Vou gravar aqui pra... Gente Olha aí, minha primeira já ficou assim Olha Olha isso mano Caramba, foi pra tipo assim ó Colher o negócio Tá Agora Tá, vai Vai começar agora Boa Nossa, eu tinha que esquecer de ir aí Tá, segunda Tumorzinho 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 Vou até sentar aqui na cadeira Nem sei se eu calmo nela Vai, tu Vai logo, caramba Mano, eu pensei que Não, é porque a gente é mesmo ruim Nossa, mano, eu jurava que aí Vai, última, né? Último Nossa, velho Caramba, ele tá muito bom, mano Pega aí Eu acho que era Acho que era melhor ligar a luz Vai ficar melhor Ligar a luz? Tá bom O meu canal vai ter vídeos de Minecraft e outros vídeos que vocês quiserem, se vocês quiserem, se vocês quiserem, eu faço Menos vídeos da CNI Menos vídeos da CNI De coisas inapropriadas Para o canal não ser destruído E comentários ilegais E também vou fazer Eu também vou fazer Então deixa o like Se inscreva no meu canal E agora vamos pro desafio dele Não deu, né? Não deu, né? Se não dá pra me dar uma 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 Minha última Tu faz as últimas três e acaba o vídeo Que peninho, né? É, vai acabar o vídeo É verdade Ah, mas tudo bem A gente já gravou dois vídeos hoje Espera aí Picos Pai um pé? Não Ita Mudou de câmera Tá Trocou Mais da, pra Mais da pra trocar Ah Vem ficar sentado Canção Não, ele tá muito, muito. Vai, última. Cara, é a tua garrafinha. Eu só consigo. Calma aí. Tá, gente. Esse foi o vídeo.